Salve, salve rapaziada, K2 na cena, chegando com o vidinho de Forza Horizon 3, só pra mostrar os gráficos, no Xbox One em Full HD 60Hz, então coloca pra carregar o vídeo aí em 1080px e aprecia. Vídeo em alta definição, áudio em alta definição, a intro vai ser a mel, vai ter vários carros na sequência bem diferente, fica ligado nos vídeos aí, se curtir dá que like, se não curtir dá o dislike, fala porque você não curtiu, valeu, é isso mesmo rapaziada, falou, é nóis! Arrela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.